Eu só sei de uma coisa, passear com a minha irmã, nunca mais. Essa menina me apronta cada uma. Vou dormir então. Tu tá achando mesmo que eu vou dormir com essa boneca, Isadora? Ah não, Jennifer, deixa eu dormir com a minha filha, por favor. Não, Isadora, não. Dorme com essa boneca quando tiver o teu quarto. Aí sim. Tu quer que a minha noite seja de terror, Isadora? Ah, eu não vejo a hora da mamãe comprar uma cama só pra me dormir, um quarto só pra mim. Ah, Isadora, vai ser a melhor coisa que a mamãe vai fazer, viu? Que eu não aguento mais dormir contigo. Oh, minha princesinha, minha princesinha, né? A minha princesa, a minha princesinha, que eu amo muito, eu amo. Vem com a minha boneca aqui pra brincar. Vem brincar com a minha boneca, Mel. Nem a tua irmã gêmea quer ficar perto da tua boneca. Mãe, deixa as minhas amigas virem pra cá brincar comigo. Ah não, mãe, pelo amor de Deus, aquelas meninas não são cria de gente. Sai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Eu quero ficar no quarto sozinha, tenho que estudar. Eu não vou sair, eu vou ficar, vou ficar. Porque mamãe deixou minhas amigas virem pra cá brincar. Tá, mas me promete que não vai pular na cama? Tá bom, eu tô meu. Tá, à tarde elas vêm, enquanto eu estiver no mercado. É o tempo suficiente pra vocês brincarem. É o tempo mais suficiente pra mim doidar. Tava uma paz, até que... Meus amigos, Tênis, meus amigos! Eita, menino! Chegou as pertinhas. Bora, gente, vamos ligar pra gente não, velho! Ai, Tênis, meu pé! Tu tá sério, é? Não tá vendo a lavanda aqui não, menina? Hum, o quê? Eu vou te meter esse rosto na tua cara. Vai brigar com os meus amigos pra lá? Não ligou pra ela, não. Que que é isso, Isadora? Ah, mãe, deixa a gente tomar sorvete também. E aí, meninas? O que foi, Tênis? Vamos brincar de casa do tesouro? Brincar de casa do tesouro? O que é isso? Então, vai ser o seguinte, eu vou esconder essa moeda aqui dentro de casa e quem encontrar vai ganhar ela, tá bom? Então, virem as minhas costas lá pro canto que eu vou esconder. Bora! Pronto, pertinhas, podem ir. Ô, meninas, podem ir. Vamos, vamos. Tá quente, hein? Então, deve estar no banheiro, porque a gente não veio aqui. Jennifer! Abre aqui, Jennifer! Jennifer! Onde é, Jennifer? Eu vou esconder, mamãe! Eu até pensei em dar um fim naquela chave, mas elas pediram para ir embora. Graças a Deus! O que foi, menina? Eu vi o cão chupando manga! Ai, Isadora, eu tava com medo da filha da nova vizinha. Tu tinha que ter medo da tua Anabelle, que é muito mais assustadora. Fecha bem os olhos, que agora eu vou passar o hidratante. Agora é só aguardar o hidratante fazer efeito, viu? Nossa, Jennifer, esse hidratante que tu passou, tá dando é coceiro na minha cabeça. Olha aí, falando do efeito, tá vendo? Já começou. Ah, não, Jennifer, tu passou, foi sabão em pó no meu cabelo. Calma, mãe. Eu vi uma mulher na internet usando sabão em pó e o resultado foi excelente. Tu quer ver? Olha aqui, ó. Tem um vídeo aqui, ó. O que eu uso pra lavar o cabelo é muito bom, é muito bom o cabelo, sabe? Só você esfregar, esfregar muito bem, isso aqui ajuda a lançar o cabelo. Tá vendo? O que que essas meninas tão aprontando? Já passou da hora delas irem dormir? Epa! Já estamos terminando, mãezinha. Já já vamos dormir, tá bom? Uhum. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Pronto, maninha? É, tá pronto, sim, sim. Tá lindo, maninha, tá lindo, viu? Eu me inspirei em cabelo de artista, tá? Pode se olhar.